A chefe do Unicef, Henrietta Ford, fez uma visita à cidade de Beira, uma das zonas mais afetadas pelo ciclone Idai. Em Beira, Ford visitou uma escola transformada num abrigo para famílias deslocadas. As salas de aula foram convertidas em quartos superlotados com acesso limitado a água e saneamento. A representante disse que a comunidade internacional e as autoridades nacionais estão numa corrida contra o tempo para ajudar e proteger as crianças nas áreas arrasadas por este desastre natural. De acordo com estimativas iniciais do governo, 1 milhão e 800 mil pessoas em todo o país, incluindo mais de 900 mil crianças, foram afetadas pelo ciclone. No entanto, muitas áreas ainda não são acessíveis e o Unicef e parceiros acreditam que os números finais serão muito mais elevados. Aldeias inteiras foram submersas, prédios, escolas e centros de saúde foram destruídos. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.